Na tarde desta sexta-feira, 2 de dezembro, dois homens foram presos suspeitos de participação no assassinato do taxista Amauri Samiranda, de 26 anos. Amauri foi executado com quatro tiros na noite de quinta-feira, 1º de dezembro, na estrada Marina Tauá, no Tarumanzo, no oeste de Manaus. O suspeito já tem passagem pela polícia. Um é foragido e o outro responde por tráfico de drogas. O delegado adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Adriano Félix, falou sobre como está dando andamento às investigações. A gente tem indícios na situação de autoria, indícios que os suspeitos foram os autores, mas estamos colhendo outras provas para materializar melhor o inquérito. Um terceiro homem apenas identificado como Jânio foi à Delegacia para prestar depoimentos. De acordo com a polícia, Jânio foi auxiliar de Amauri, dias antes de ele ser assassinado. O Jânio é o que pegou o taxa emprestado e a gente vai por informações. Saiu da cadeia já tem dois meses. Por que a gente vai por informações? Porque pode haver uma interligação pelo fato de ele ter pego o taxa da vítima. Pode ter feito uma interligação. Os traficantes mataram a vítima por engano, por um acervo de contas, e a gente não pode informar imediatamente. Por isso que nós estamos colhendo informações. O que me aconteceu ainda está muito cedo para a gente concluir a respeito do inquérito.